Em vista com esse aqui, nós negociamos aqui no BSB, se Aruba porta um sede para a seleção de reino, com nós Arubianos, de Corsou, Senão de Holanda, Turcos, que formam parte das seleções, por bem Aruba, com três suegas de foguio forte, e uma banda de três suegas de foguio, ela dão dois dias de clínicos na nossa dona de 10 anos até com 16 anos, em vista que sei se nós porta sede e a Holanda pode reino para cooperar para vir com essa seleção aqui. Depois de basta negociação, a queda mira que em vista se dado caso a Holanda está caindo no pool, com o que está na México, ela vira interessante. Se a Holanda está caindo no pool, com o que está na China, Taipei, ela vira mais difícil. Verdadeiramente, com o dezembro ano passado, oficialmente, agora que tire o lote, com a Holanda, a caindo no pool, com o que está na México, e nós, junto com o Barry e seu time, nós seguimos a desenvolver o projeto, nós, como o Ministério da Enseança e Deportes, afirmamos um acordo com o KMBSB, para com o projeto aqui, e permitimos que nós percurá-lo para Aruba, preparar uma seleção forte, e invitar Corsou, de Corsou aqui, para vir com seus jogadores com uma seleção forte, e também, Boneiro, o uso de oportunidades, desde já vier, e promocionas, não grande, como se ocorre, através de diferentes prensas, e assim também, para procurar para Aruba, nós jovens, nós grandes, portar um ticket para poder contribuir e mirar e pegar aqui. O gasto está envolvido, nós estamos contentos de poder organizar isso aqui, e liderar parte aqui de Nombra, de Cabinete, Weaver Cruz 2, e, segura, vai ter TECADAN obtenível, a gente vai dizer aqui de viaja, vai ter 10 florins para Wega, vai ter 40 florins para um paquete de pre-sales, e, depois que a fecha de pre-sales passa, vai ter 50 florins, se você comprar um paquete para Turwega. Pay.Away, de Cater, online, desde já vier, para comprar TECADAN, se tem uma possibilidade, tem também na POM Station, em Caia Betico Cruz, full para Aruba, na punta de Caia, e não também, ofrecer TECADAN, e na Chahai Takeaway, na Santa Cruz, que está cerca de Estadion, na de Cruz, Crismo Ángela, que amém daquele projeto, a que não toma lugar, e não também, vai ter TECADAN. A ideia de essa aqui está, que nós o CERA e Caia, de Leftfield, põe food trucks, e não tem que criar um ambiente desde a tarde, nós temos uma conversação também, com o KPA, permissão de sair e cabo, detalhes, nós temos que ajustar, nós temos uma plataforma extra, para a VIP section, Estadion, na de Cruz, em Crismo Ángela, está em pleno, mantensão, tem bastante inversão, e devem ter, que o acordo, assim, é parte de TURF, que também tem seu damage, na home plate, primeira, segunda e terceira, aqui, uns emang, nós temos, experto, no oficial, está fly-in, fora da América, para bem, assim, e reparação, não sei, para estar claro também, para fim de luna.